Olá meus amigos, eu sou o Nuno Nunes do canal Master Smartphones e desta vez trago-vos a minha análise à Xiaomi Amazing Fit Bip, um smartwatch da marca Xiaomi em que vocês têm imensas opções de visualização do ecrã, também opções como vocês podem controlar o espaço, a motorização do cardíaco e outras coisas que ele tem, mas eu já vos vou mostrar isso mais à frente. Entretanto, não se esqueçam de subscrever aqui o link na descrição para obter ou concorrer ao sorteio de uma Mi Band 2 e uma pulseira em cor que eu estou a fazer em parceria com o canal GT Online. Bom meus amigos, vamos então para a minha review, mas entretanto quero-vos deixar aqui uma ideia geral sobre o equipamento. Ora, temos aqui uma construção em plástico, temos um equipamento a pesar de cerca de 32 gramas, um ecrã de 2.5D com 1.28 polegadas, temos uma proteção IP68, também um monitor cardíaco, na parte traseira, aqui na parte trás do equipamento, temos GPS e GLON-S, temos um equipamento compatível com Android 4.4 ou superior e iPhone superior a iOS 8. Depois temos um monitorizador de sono e temos também uma bateria de 190 mAh com autonomia para mais de 30 dias de utilização podendo chegar mesmo aos 45 dias de utilização. Entretanto, isto é um dos pontos gerais sobre este equipamento, mas vamos à minha review para vocês conhecerem mais os menus e a minha opinião sobre o mesmo. Para começar, vamos então olhar a qualidade de construção deste equipamento. Ora, temos aqui uma bracelet em silicone, em que vocês podem alterá-la, basta só clicarem aqui neste botãozinho que tem aqui e vocês retiram e colocam outra que vocês pretendam. Basta ir a uma loja e escolher outra, mas também está disponível noutras cores, basta pesquisar um pouco nas várias lojas, eu não sei se a GearBest neste momento tem disponível ou outras cores, mas eu sei que existem braceletes em cores diferentes. Depois, temos aqui um ecrã de 1.28 polegadas, 2.5D e eu também coloquei aqui uma película, já sabe que vai ser um pouco difícil encontrar uma película que dê para este equipamento que não quer ir à volta à área. Mas eu vou deixar um link na descrição onde vocês podem adquirir uma parecida a esta que tenho. Depois, como vocês podem ver, já tenho aqui um ecrã em que temos as horas, a data e a indicação dos espaços que eu dei e se entrarmos aqui no menu deste smartwatch, temos a indicação então, se baixarmos a gaveta superior, temos a indicação da porcentagem de bateria, conectado com o meu smartphone e no disturb, vocês pretenderem não ser incomodados. Depois, temos aqui as notificações, como vocês podem ver, já temos aqui a indicação do Facebook e notificações que vocês pretendam receber, já sabem, ativam na aplicação Mi Fit. Depois, temos aqui o menu Home e se vocês clicarem, temos então os passos, batimentos cardíacos, a distância percorrida, as calorias, já gastas e aqui a indicação de quando é que vocês se devem levantar para fazer um pouco de esporte ou caminhar ou outra coisa que vocês pretendam. Depois, a nível de atividades, temos então aqui a corrida, que eu utilizo várias vezes, temos aqui Indoor, Run, temos Bicicleta, temos Caminhada e temos o histórico que eu fiz em inglês e também aqui temos o menu em inglês. Esta smartband ou este smartwatch já está configurado em inglês, eu vou deixar o link na descrição onde vocês podem atualizar para inglês, ele vem em chinês, mas já existe também uma versão internacional em inglês. Depois, temos aqui várias opções, estão a ouvir que temos aqui Artbit e temos também aqui o tempo, aqui temos a distância e como vocês podem ver, ela é bastante completa, em inglês é muito mais fácil de utilizar. Depois, vocês não se esqueçam, têm que configurar com a vossa smartband, o vosso smartphone, aliás, o vosso smartphone e depois temos aqui o despertador. Vocês podem colocar vários despertadores, como podem ver aqui. Depois, continuando aqui no menu deste smartphone, deste smartwatch, temos então o cronómetro, a contagem decrescente e temos aqui o compasso. Ora, aqui vocês, ele vai-vos indicar que têm que rodar o relógio para calibrar o mesmo. E, por fim, temos as definições. Ora, nas definições deste relógio, temos então as frentes que vocês podem alterar. Como vocês podem ver aqui, temos esta frente mais clássica, esta mais digital. Depois, temos aqui esta que eu utilizo na maioria das vezes, em que vos dá o dia, o dia. Aqui temos a data, temos as horas, os segundos e também os passos que já percorridos. E ele depois avisa, quando vocês terminam 4 mil passos, avisa, faz um aviso em vibração. Depois, temos aqui também este, diferente. Este que eu estava a utilizar agora neste momento. Este um pouco mais confuso. Como vocês podem ver, temos imensos ecrãs diferentes. Ele fez uma atualização e ficou com um salverro, mais 2 ou 3 com o que tinha. Depois, continuando aqui. Temos, então, aqui os botões. Que vocês podem utilizar para corrida, passos, passada e várias opções. Temos aqui o Brightness. Aqui podemos aumentar e diminuir a luminosidade do ecrã. Outra coisa que eu tenho a dizer é que este ecrã deste smartwatch, vocês podem aumentar e diminuir. Mas, eu noto que ele não precisa de muita luminosidade. Até quando está mais luminosidade, é quando se vê até melhor. E como vocês podem ver aqui, com muita luminosidade, vê-se bastante bem o smartwatch. Continuando aqui, depois temos informações do software instalado. E temos aqui o Power Off. Vocês podem desligar o vosso smartwatch. Ora, como vos disse, vocês podem receber aqui notificações das aplicações que vocês pretendam. Eu estou aqui a receber do Facebook. Mas, vocês poderiam receber de outra aplicação. Ora, basta entrar na aplicação Mi Fit. Vocês vão instalar a aplicação Mi Fit. E depois, aqui, controlam tudo. As atividades que vocês fizeram. Aqui temos o meu perfil. Como vocês podem ver, ele está emparelhado. E depois, basta aceder a App Alerts. E vocês vão entrar aqui e escolher as aplicações que vocês fizeram. Como vocês pretendem configurar com o vosso smartwatch. Aqui também podem desemparelhar. Como vocês podem ver aqui. E, como vos disse, vocês podem receber alertas de várias aplicações. Aqui, clicam em More Apps. Estão a ver que eu tenho praticamente quase tudo configurado para receber alertas. Deste smartwatch. E podem configurar praticamente todas as aplicações que têm no vosso smartwatch. Da Xiaomi. Isto é muito fácil de fazer. Não é uma coisa muito complicada. Estão a ver? A aplicação é Mi Fit. E vocês entram e configuram tudo com o vosso smartwatch. Se tiverem utilizar a Mi Band. Já sabem, vocês têm que desemparelhar. E depois começar a utilizar este equipamento. Estes menus estão todos em inglês. Mas acho que não é muito complicado. Eu, como deu a parecer, e na minha utilização, apesar de estar tudo em inglês. Achei bastante fácil de utilizar. Um ponto que eu gostei bastante. Realmente, neste relógio, é a autonomia. És fantástica. E também, depois, a utilização do GPS na corrida. Onde eu obtive aqui algumas indicações de percursos que fiz. Também vos quero mostrar. Cá está. Temos, então, a indicação do percurso que eu fiz. Através da... Depois da aplicação do Mi Fit. Vocês conseguem controlar e verificar que ele é muito preciso no percurso que fiz. Eu não utilizei o smartphone. Utilizei, sim, o smartwatch. E depois bastou transferir ou ligar a aplicação. E está aqui o percurso todo que eu fiz em corrida. Os quilómetros. O tempo percorrido. O ritmo. E ver, é muito completo. Acho muito interessante. E acho que é uma boa opção para quem gosta de um smartwatch alternativo à Mi Band 2. Que eu tenho aqui. A Mi Band. Que também tem uma boa autonomia. Mas acho que este Amazing Beat. Amazing Fit Bip. Que é um nome bastante complicado de falar. Acho que é mais completo. Uma qualidade de construção muito boa. E o preço é, talvez, o dobro da Mi Band. Um pouco mais que o dobro da Mi Band. Mas acho que compensa bastante para quem gosta de fazer desporto. Acho que é bastante completo. Aqui também vocês podem ver a diferença entre um e outro. O tamanho é praticamente o mesmo. E, como veem aqui, a diferença de um ecrã para o outro. É que este smartwatch vê-se bastante bem. Mesmo com a luminosidade bastante forte. Apesar de que aqui temos a Mi Band. Eu noto que a Mi Band na rua tem alguma dificuldade. E aqui neste smartwatch tenho mais facilidade em ver o ecrã que na Mi Band. Também o preço também não é o mesmo. Mas, claro, isto tudo depende daquilo que vocês pretendem gastar, utilizar. Para mim, prefiro este smartwatch da Xiaomi. Bom, meus amigos, em conclusão, vos tenho a dizer da Xiaomi Amazing Fit Bip. O equipamento realmente muito bem construído em todos os pontos. Aqui uma construção em plástico, mas de boa qualidade. Temos aqui proteção IP68. Equipamento à prova d'água. Temos também uma bracelete em silicone em que vocês podem personalizar e mudar para outra. Diferente. Temos vários ecrãs que vocês podem mudar. GPS, Glowness. Temos aqui um equipamento com uma autonomia para mais de 30 dias de utilização. E o preço também bastante atrativo. Eu vou deixar o link na descrição onde vocês o podem adquirir. Por fim, não se esqueçam de subscrever o meu canal. Fazer um like no vídeo. Um obrigado a todos e continuem os meus vídeos. Um obrigado a todos e continuem os meus vídeos.